Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e já estamos fazendo carpete. Estamos fazendo carpete já, o negócio vai ficar bonito, vai ficar bom. Se eu não me engano eu mandei fazer algumas toucas que tá chegando o inverno. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, então além das toucas eu vou colocar para fazer mais umas nove calças. E fazer nove casacos. Beleza. Agora vamos começar a trabalhar aqui com a queima de roupa. Adicionar tarefa. Queimar roupas. Detalhe. Permitir roupa de defunto e permitir roupas limpas, porém com qualidade abaixo de 50% de ponto de vida. Qualquer qualidade. Ok, aqui tudo certo. Raio limitado. Mas a roupa de defunto também só se tiver a base de 50%, né? Então peraí. Tem que... Isso aqui é fazer sempre. Queimar roupa. Vamos adicionar outra tarefa. Queimar roupa também. Detalhe. Roupas limpas não, porém permitir roupas de defunto. Qualquer qualidade, beleza. Beleza. Fazer sempre. Queimar corpo, fazer sempre. Queimar corpo, fazer sempre. Beleza. É... Vou colocar duas pessoas aqui para limpeza. E vamos acelerar. Acelerar aqui eu tenho que fazer a pesquisa aí do... Do piso estéreo. Ah, vagando triste. Tem prata aqui para pegar. Já vamos... Preparar aqui. Uma pratinha aqui para pegar. Ok. Espero que não venha uma onda de frio antes do inverno. Pegar madeira. A madeira para repor as... Ah, estou cortando madeira já. Vamos ver esse pedido de caravana. Chapéu de cowboy, 22. Qualidade normal ou menor? Não contaminado. No retorno eles oferecem alvo de bombardeio orbital e mineração soro mec de treino. Ô, louco. 16 dias. Dá para fazer, né? 22 chapéu de cowboy. Acho que dá para fazer. Adicionar tarefa. Chapéu de cowboy. Acho que eu já tenho alguns. Mas eu vou fazer 22 mesmo assim. Eu tenho que fazer também um remendo de couro, né? Adicionar tarefa. Remendo de couro. Sempre. Primeiro as roupas. Depois chapéu de cowboy se der tempo. E por último remendo de couro para sempre. Está fazendo touca. Eles já vão colocando, eu acho. Automaticamente. Estão embarcando aí no... É, estava sem madeira mesmo. Estão construindo agora ali os... Acho que o interessante seria eu fazer outro corredor de armadilha desse lado aqui, viu? Porque às vezes a invasão vem de cair e é mó ruim para eles... Para eles descerem. Eu vou fazer isso. Então tem que pôr para cortar mais árvores. E reforçar aí essa segurança. Mas... Agora tem madeira. Tem madeira, tem construtor. A base está aqui, tá, mano? Risco de colapso grave. Vou subir aqui as armadilhas até onde der. Eu tenho que fazer ponte, né? Eu tenho que fazer ponte, né? Para colocar... É, tem que fazer ponte nessa parte. Beleza. Deu. Deu. Vou intercalar aqui as armadilhas. Estão fazendo carpete já. Tem bastante pano. Aumentar aqui também. E aqui deu errado. Deu na frente da porta. Trocar a porta de lugar. Quem está responsável pelo corte já está cortando. Vou começar a pegar umas carnes, né? Vou começar a armazenar umas carninhas. Para caçar aqui. Bom que o rifle de sniper é bom por causa disso, né? A distância. Então vou caçar logo todos. A Juliana fica responsável por ir construindo. Acho que eu tenho que fazer umas pontes aqui. Fazer ponte aqui assim, ó. Quanto gasta madeira? Doze? Ah, tá bom. Tem bastante madeira. É, aqui na verdade não precisa, né? Queria uma área de fuga aqui. Eu colocaria outra porta aqui, na verdade. É, beleza. Vamos fazer isso por enquanto. Vamos ver. E aqui eu tenho que fechar. Beleza. Já estão dando cabo das roupas velhas. Todo mundo de touca. Tem uma alpaca maluca vindo aí. Traz do Murilo, mano. Vem aqui, Lady. Murilo. Vem pra cá, Murilo. Correr em direção à luz. Tiro nela. Eita, bicho. É ruim, hein? Ele devia estar com arma, né? O Murilo com uma faca, alguma coisa assim, pô. Vai pro pau. Murilo, você não vai morrer pra uma alpaca, né, mano? 50%. Poxa, Murilão. Aê, mano. Libera aqui. Murilo já vai ter que descansar, já. Já se arregaçou inteiro. Mano, não é pra pôr corpo de animal aqui. Cadáveres de animais. É, na verdade pode pôr, né? É, que aí quem tá responsável pela cozinha vem aqui e pega. No caso, não é ninguém por enquanto. Vamos colocar aqui o Jackson. O Jackson tá pesquisando. O que mais pode cozinhar? Tio, cozinha aí, vai. Eita, praga. Não, não, minha plantação, não. Putz, mano. Tenho que arrancar tudo. Ah, droga. Y. Cortar plantas. Vamos tentar cortar até aqui, vai. Vamos ver. Ah, já tá espalhando já. Opa. Cadê o podador? Aê, poda aí, mano. Doença animal, gripe. Ih, caramba. Pera aí que eles tão... Eles tão se enrolando todos ali. Um tá podando. E o outro tá plantando. Pra podar todo mundo. Olha, tá vendo? A praga já espalhou aqui de volta. Deixa eu ver se eu consigo limpar tudo aqui. O Murilão se lascou bonito, né? E o colapso. Quem é que tá colapsando? O Murilo mesmo. O cara tá todo zoado. Ainda tem que ficar cuidando dos outros. Tá espalhando, ó. Mano, não é pra você tá plantando, não. Eu não falei pra podar. Cadê a Ana? Acho que eu mexi em coisa errada aqui, né? Não, tá certo. Um aqui. E dois aqui. Tá espalhando, mano. Corta. Corta, corta. Corta, mano. E aí? Tem madeira? Tem 251 de madeira. Vai, antes que espalhe aqui. Perdi toda a minha medicina, né? Acho que a sala de recriação tá quase pronta. Cortou, cortou. Beleza. Acabou a praga. Ainda bem que não veio aqui a praga, hein? O que é isso aqui? Batata? Quem mandou plantar batata, mano? Vocês tão maluco? Ai, caramba. Era só o que faltava. Que doideira, mano. A porta tá aqui, ó. Madeira. Tem gente pra construir. Enquanto tá indo tudo certo. A pesquisa vai de vento em polpa. Quem tá responsável pela costura? É o Natan. O Natan tá indo bem, pô. Olha lá, tá metendo bronca. Quanto que é que ele já fez? Olha, já fez as calças, já fez as toucas. Tá fazendo casaco. Puxa, é bruto. E pá, vai dar tempo de fazer os chapéus, hein? 3.510 pano. Caramba, aqui não era pra tá plantando batata, mano. Aqui era pra tá plantando algodão também. Era pra tá lotado de algodão isso aqui. Eu não lembro de que aconteceu. Ah, lembrei do que aconteceu. Mano, eu vou perder esses múfalo aí que eu matei. Cozinha. Ó, o tio e a cirurgião. Esquartejar criatura sempre. Por que eles não tão esquartejando? Não, quero saber de paz, não. Olha, já tá em menos uma temperatura externa já. Todo mundo agasalhadinho. Tem comida aí, Ana. Pode comer à vontade. Não, eles não tão esquartejando. Natan, Tewi. Priorizar o esquartejamento. E aí, porque senão vai estragar, né? É melhor deixar a comidinha lá guardada. Não sabe o dia de amanhã. E a Ana só na compulsão alimentar. Tá maluca. Peraí, eles estão cozinhando porque eu mandei cozinhar, né? Não quero que cozinha. Tem pasta ali, deixa só guardada a comida. Quando tiver uma emergência, eu cozinho. Tá tudo certo. Vou voltar a plantar. Ainda não, porque eu pus a poda agora em primeiro lugar, né? Peraí. Agricultura, agricultura. E você, Ana, fica na poda. Será que eu termino essa pesquisa nesse episódio? Pelo visto, agora eu tô fazendo uma pesquisa por episódio, né? Isso é bom. Davi veneno. Caramba, mano. Não, eu vou deixar ela um tempo. Eu não vou mexer com ela nesse episódio, não. Deixa eles fazerem o que eles têm pra fazer. Ela fez a limpa aqui. Olha, tem mais prata aqui. Meteorito. O que que é? Ah, você tá zoando. Prata do lado do mar, não. Aí o Randy tá de brincadeira, né, Randy? Olha a quantidade de prata que o Randy mandou pra nós. Trabalho minerar. Não mata mais, mas tem caça e construção na frente. A Juliana tá construindo. Vou colocar dois aqui. E aí ele vai minerar rapidão os bagulhos. Agora eu vou ter como colocar os pisos, pô. Aqui nem dá tanto assim, né? Tô de bola. Quartejou tudo. Tem que tirar esse resfriador, mano. Esse passivo aqui. Não precisa mais disso não. Agora eu posso controlar só na roupa. Tá gastando minha madeira, se eu não me engano. Tem mais? Acho que é só isso. Tem sim. Lisbon deu a luz. Acho que é o gato, né? Se os caras se pegaram ali. Ó, logo o Natan, mano. Outono. Tamo entrando no inverno. Todo mundo agasalhado? Acho que sim. Dois responsáveis pela limpeza. Ok. Quase finalizando a pesquisa. Vocês estão percebendo que, às vezes, eles vão lá e levam o esgoto pra... Hum, que estranho. Não tava todo mundo com rifle? Tava todo mundo com sniper. Peguei seis sniper. Faltando um aqui, né? Vou fazer uma área só pras armas. Não ficar essa bagunça aí. Tá, mano. Quando você puder, se... Equipe isso aqui. Lennon tá de rifle. Matavai está de rifle. Eita! Lennon atrás, ó. Putz, Natan, mano. Não, Tiwi não. Que o Tiwi... Vem, 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 vem. Corre, Natan. Ah, o Natan é covarde. Cadê, mano? Tá liberado. Tá liberado. Vai me resgatar? Vai me resgatar. Ok. Ó, esse bicho chato, mano. Ele vem bem na hora que o... O cara tá indo lá longe. Acho que quanto ao frio, tá todo mundo bem de boa agora. Menos 34. Ixi, tá tranquilo. Tem madeira? Tem 67 de madeira só. Tá mais árvore. Grip. Peraí, vamos ver certinho os negócios dos trabalhos aqui de médico. 8. Você não, por enquanto. 9, 8, 9 e 12. Beleza. Quem pegou grip? Eu já esqueci. Lady. Quem tratou? Quem tratou? Tratou com 94%. Tão louco. Bravo. Médico brabo só aqui. 725 de prata. Mas ainda não peguei esses... Olha, tem mais aqui. Aê, mano. Pesquisa terminada. Vamos agora pesquisar... Encanamento. Enfim, né? Lembrando que a gente começou do tribal, viu? Não esqueçam desse detalhe aí. Vou dar uma reforçada na segurança desse lado aqui. Parede de... Parede de... Não importa não, mano. Parede. Parede de mar, mano. Apesar que aqui no canto não precisava, né? Segurança... Segurança... Na verdade, vai precisar sim, porque eu vou precisar passar em linha reta aqui. Eu não vou poder... Se os caras atirarem de longe, eles conseguem alcançar lá. Um aldeão, 4 artilheiros mercenários, 3 guardas da cidade, 5 mercenários de elite, 1 mercenário esfaqueador e 1 vereador. Um menestrel. Mano, vou ignorar. Já tenho... 9 colonos, 2, 4, 6, 8, 10... 2, 4, 6, 8... Caramba, já tenho 10. Não, vou ignorar. Mas por enquanto, deixa eu dar uma focada. Estou no inverno também. Melhor não arriscar, não. Eu tenho que ir nessa nave aqui no próximo episódio, hein? Não posso esquecer. Bom. Beleza. Vou finalizar esse episódio por aqui. Já está quase tudo com o carpete. É extremamente impressionante a sala de recriação. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho